Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui no dia 23 de Janeiro de 2020 para ver então a atualização desta noite, que já passou um bocado, não é, não é já naquele momento em que a loja atualiza, mas tinha que fazer este vídeo porque vocês têm que saber o que é que saiu, o que é que te foi libertar para este item shop desta vez, portanto, vamos aqui começar, temos aqui o símbolo sombrio, é indecifrável, não é, asa delta, parte do conjunto de raios e trevões, é uma asa delta com o estilo dark, não é, temos aqui também a bombardeira sombria, portanto, esta é a bombardeira sombria, muito gira, muito gira, é aquele dragão ali no peito, muito fixe, tem também a sua skin animada, como vocês podem ver aqui nas calças e ali nos braços e também ali na zona do umbigo, temos ali aquelas animações que passam ali de vez em quando, temos também a mochila, mochila sombria, não se esqueça de levar um guarda-chuva, pois é muito importante, sobretudo hoje que está a chover, temos a truva gereta, empunho-tervão, rai-tervão, esta é uma das picaretas mais cobiçadas do jogo, é também uma das mais fixe e custa então 1200 V-Bucks, que equivale então a 12 paus, depois temos aqui também o símbolo sombrio, que já tinha um fixe, temos também o olho da tempestade, e já, o olho da tempestade é super duper duper, este é um glider que eu gosto, este é um glider que eu por acaso gosto, a sua triunção vibra ali, não é, porque aquilo não fica bem fixo, é através daqueles fluxos e pronto, domina a tempestade, 1200 V-Bucks, temos também o turbulento, é uma skin para armas e veículos, como vocês podem ver aqui, vamos ver aqui o barquinho, está super fixe, ali, por acaso fica muito nice, aquela animação ali no início, e temos também o tempestuoso, o tempestuoso tem uma capa, portanto, esta é a skin total, esta é uma skin que podia ter imunidade à Storm, mas não tem, não é, porque pronto, como se não tem a descrição, mas pronto, capticando com energia furiosa, parte do conjunto tempestade furiosa, é uma skin também lendária e custa então 20 euros ou 2000 V-Bucks, depois temos aqui também o raio, o raio é uma skin, bem, não é fixe, mas é uma skin assim, quase tryhard, lutadora anti-tempestade destemida, uau, 800 V-Bucks, e temos também o raio da tempestade, que é a picareta então, que pertence ao conjunto tempestade furiosa, não é, depois temos aqui o Enigma, Enigma é um envelopamento, é uma skin para armas e veículos também animada, portanto, tem ali a sua animação, já tinha saído durante o Halloween, volta a sair agora na loja, o bar fica ali com as costas cor da rosa, ali o painel entre o azul e o rosa, boeda fixe, mas pronto, depois temos aqui também um críptico, é a skin que traz esta mochila, não é, coluna espectral, e esta coluna espectral é muito cobiçada no pessoal, porque fica fixe, é a maior parte das skins que tenham o mesmo grau de coloração, etc. Não é pela sua skin, raramente fez esta skin no jogo, mas esta mochila está quase presente em cada lobby que nós vemos, depois, não temos mais nada, temos o Jugger, oh, está de volta, não há muito tempo que ele, uau, é pá, há muito tempo que eu não vi esta skin, há muito tempo que eu não vi esta skin, liberando, liderando a caçada, perdão, caçadores primais, temporada 7, muito fixe, e temos também aqui o Brockel com brasão, portanto, muito fixe, tem ali um poderes item ali no meio, boeda nice, o 8 também, aqui o tigre, também está fixe, está boeda fixe esta skin, por acaso curto boé, e custa então de 1500 V-Bucks, depois temos o Taxista, é aquela skin de Traiar, que nós queremos ter, não freio por ninguém, parto com o conjunto piloto royal, e está no jogo desde, temporada 3, já, bué, 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 portanto, é daquela skin que transitou entre quando eu comecei a jogar a série, de quando ele não ligava muito ao jogo, já, basicamente a partir da temporada 3, final da temporada 3, temporada 4, foi quando o jogo se afirmou na indústria dos videojogos, já, portanto, temos aqui esta skin, 800 V-Bucks, temos a Enxadorator, portanto, é uma enxada só porque é dourada, não é, portanto, temos aqui padrão ouro, parte do conjunto de fazendeiros fatais, apresentado na temporada 8, 800 V-Bucks, e este é um som que faz, este é um som criaturístico, no caso é boeda nice, temos também a sequi careta, sequi careta, é, sequi, 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 portanto, agora, pelo tempo do carnaval, aqueles martelinhos que fazem som e tal, isto, não é acho, não é aí uma mensagem, é muito parecido a isso, 1500 V-Bucks, também está aí, temos o Contagente, o Contagente é uma dança que eu, por acaso, como é, ali quando ele faz ali, aquelas dobras nos braços, isto é a base da música industrial, vocês procurem nas redes sociais, sobretudo no YouTube, a música industrial, vocês vão ver este tipo de dança com aqueles gajos com neonze e máscaras e etc, mas fica para nice, e temos também aqui um emote novo, desafio da tampinha, deu o seu melhor chute, portanto, há muita gente a fazer isto, mas depois para o vídeo, grava com a mão e depois volta, então, ao pontapé, portanto, temos, então, este emote, muito fixe, a sacar da tampa com o pontapé, esta é a loja, então, para o dia 23 de Janeiro de 2020, não se esqueçam de usar o código, é, onde está o código do netweb, onde está o código do netweb, netweb, nalgas, oh my god, portanto, netweb, aceitarem, bem bem, já está, aí está, portanto, se me terem o código do netweb, estão-me a ajudar a mim, estão a ajudar o canal, estão a ajudar-me nas redes sociais todas, estão a dar-me algum lucro, digamos assim, não é aquele lucro que vocês pensam, ah, vai ter já o mosquito lendário, não, vou ter para aí, um, 10%, de 10%, dos 10%, que eu vou ter que usar nos 100% de uma skin lendária, já, mas, ao pouco a pouco, vou ter algum lucro e vocês serão recompensados através de giveaways que eu estou a preparar, portanto, fiquem bem, joguem muito, digam-lhe nos comentários, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, gostariam de ter e, netweb is off, arrasa!